Fato lamentável que aconteceu aqui na rua 15, número 920, bem do lado da Vila Reis, onde infelizmente uma casa foi furtada. Nós estamos aqui e vamos mostrar pra você o que esse bandido fez, infelizmente. Estamos aqui com as vítimas. Na verdade, você é a irmã da vítima. Eu sou sobrinha, a Joyce. Você é sobrinha. A Joyce e a minha mãe, que é irmã. Você é irmã. Eu sou irmã dele. Ele está trabalhando em São José do Rio Preto? Ele está trabalhando em São José do Rio Preto e aí ele vem só no final de semana. Só que esse final de semana ele não vem, nem esse nem no outro. Então a gente não sabe certo o dia que o cara entrou aqui, entendeu? E quando ele está lá trabalhando, vocês que cuidam da casa? Aí a gente que vem de vez em quando, olha a casa e tudo e a chave também fica com o vizinho aqui também. Aí hoje ele esteve aqui pra pegar uma peneira pra usar e ele viu que a porta estava aberta. E aí ele ligou pro meu irmão. Que situação. E o que que levaram? Levou duas televisões. Uma de 32 e uma de 42. E dois botijões de gás. Que prejuízo. Se tivesse mais coisas aí, tinham roubar também. Às vezes se tivesse mais tempo, tinha levado mais coisas, né? Você pode mostrar pra gente como é que ficou a situação aí? Pra gente mostrar aqui pros nossos espectadores. Porque infelizmente, veja bem essa ação dos bandidos. Na maior calma, na maior paciência, pegou, abriu a porta aqui, né? Provavelmente ele usou uma ferramenta, né? Então foi feito com calma. Teve tempo. Teve tempo. Muito tempo. Teve tempo. Ele já devia estar observando já o movimento. Ou visto que não tinha movimento nenhum na casa. E acabou tendo tempo pra poder abrir a porta, né? E roubar o que tinha. Nossa, que situação. Duas televisão. Provavelmente essas TVs custam mais de mil reais, mil e trezentos cada uma. Tem uma de quarenta polegadas, você falou. Tem uma de quarenta e duas polegadas. E a outra é de trinta e duas polegadas. Olha, não sei como que não levou mais coisas, né? Porque é o que você falou. É questão de tempo mesmo. Que tem mais coisas aqui. Que poderia roteador, essas coisas todas. Infelizmente, esse fato poderia ter sido até pior. Mas não tiram o prejuízo, né? Que foi muito grande, né? E agora, como é que você pretende fazer? Não, a gente foi procurar a polícia militar, né? A gente não teve êxito, porque pelo jeito não tinha ninguém lá. A gente ligou no 190. Só lembrando que hoje nós estamos gravando no domingo. Isso, no domingo. A gente ligou no 190, ligou no número da viatura direto. Eles foram também na delegacia e também não encontrou ninguém lá. E até nós ficamos aqui aguardando se acaso a gente conseguisse falar. Mas em momento algum a gente conseguiu contatá-lo eles. Qual que é o sentimento que está agora? Ah, é preocupante, né? Porque fronteira, cada vez que eu vejo, até mesmo pelas reportagens de vocês, está realmente uma calamidade. A gente se sente desprotegido, né? Pela segurança. É, porque aqui é uma casa, espectador, que tem portão, tá? É uma casa murada, né? Ela estava toda trancada. Então, com certeza, é daqueles larapos espertos que ficam observando. É o que eu falo, né, gente? Tem que pedir sempre para um vizinho estar de olho, que a gente nunca sabe, né? Não, e mesmo a gente pedindo para o vizinho estar de olho, mesmo assim acontece, né? Os vizinhos da frente aí, tudo que conhece ele, sabe? Porque todo mundo aqui na fronteira conhece o porquinho. Todo mundo sabe. Então, o pessoal nem sabia que tinha entrado. Porque a pessoa teve tempo e muito tempo mesmo para fazer o que fez, entendeu? Foi, tipo assim, bem pensado, sabe? Como que a senhora está com isso? Péssima, 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 péssima mesmo. Porque eu falo assim, eu fui lá na delegacia, eu falei, eu fui atrás de vocês porque o que eu preciso? Eu preciso de um relato, uma comprovação que foi entrar aqui e roubou, né? Aí como eu procurei a polícia, a polícia militar, e aí eu cheguei até lá na outra de baixo, achando que tinha alguém lá na de baixo, aí eles falaram para mim, não, está em reforma e tudo. Não achei ninguém para estar fazendo isso. Aí na hora eu pensei, eu falei, vou chamar o repórter, alguma coisa, tem que chamar para mostrar que foi roubado. Porque como é que eu vou provar depois que entrar aqui? Vai falar a palavra dela, né? Então, está complicado a fronteira, viu? Porque esse tempo atrás roubaram foi o celular dela, no serviço. Roubaram o seu celular? Roubaram. Onde você trabalha? Eu trabalhava no SF1. Aí agora eu já estou... Ah, sim, eu acho que nós noticiamos esse caso. Sim, sim, aí eu consegui recuperar. Mas assim, muito custo, né? Eu consegui recuperar o celular. Aí eu chamei, acionei a viatura também, demorou horas para mim poder conseguir fazer o boletim de ocorrência. E depois, mais tarde, quase 10 horas da noite, que eu consegui contatar. Mas não, com a ajuda da polícia. E fica o apelo também para quem está assistindo a gente nesse momento. Se alguém passar te oferecendo uma televisão de 42 polegadas, outra de quantas polegadas? Outra de 32 polegadas. Dois botijões de gás. Não compre. Acione a polícia e imediatamente fica aí o apelo da família. Uma informação importante que vale ressaltar é que bem aqui na porta da casa, há um poste, mas ele não tem lâmpada, não tem luz. E isso pode ter sim contribuído para que esse furto ocorresse na maior tranquilidade. Isso é verdade, porque tem lâmpada, mas é do lado de cá e em frente não tem. Então tem, como se diz, dos lados, né? E em frente, então, mas não clareia nada. Aqui a noite fica escura. Fica bem escuro mesmo. E pelo fundo também a pessoa não entrou. Porque a gente foi lá, olhou tudo. Não se sabe o horário, mas a maior chance é que esse fato tenha ocorrido durante a noite. Durante a noite, porque teve mais tempo. Teve mais tempo, mas como se não tinha ninguém, a tranquilidade não tinha ninguém para estar olhando, né? Teve tempo, sabia que a pessoa não ia chegar, né? Aqui na casa. André Manaus, que excelente notícia para a fronteira. Agora em fronteira tem o polo, a unidade da Uniub, aqui na nossa cidade. Onde é que fica? Eduardo, fica localizado na Avenida dos Esportes, número 130, na Vila Rei, junto ao Colégio Conquista. E qual é o telefone, Eduardo? O telefone está aparecendo aqui, 349-8421-3662. Gente, olha que bacana. São cursos a partir de R$ 127,00 mensais. Dá para todo mundo estudar agora, né, Eduardo? Exatamente. Chegou o que todo fronteirense tanto sonhou. Chegou a XAM da sua formação. E não para por aí, tem super promoção, hein? E olha só, Eduardo, fazendo a matrícula até o dia 20 de maio. Não paga a matrícula e nem a primeira mensalidade. Quer mais o quê, gente? Exatamente. Tenha o seu diploma. Faça a faculdade. Faça a Uniub. É EAD. Você estuda na sua casa, no seu computador, pelo seu celular. E só vai lá fazer a prova no polo aqui na cidade de fronteira. Polo Uniub. E aí Obrigado.